E aí que vem a galera, isso daqui conta uma história, uma realidade Que todo mundo passei na vida Se você tem um sonho, corra atrás, que Deus é maior, viu? Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um anarilio perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Foi muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Lá de Camposado, no Ceará Seu bom de diferente Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um anarilio perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Humildade e gratidão é só em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueço de onde você vem, minha raquinha Senta, cinta, cordeão É na pegada do copinho de farem de 12 Vamos Alô, pato e do Piauí, tamo junto, meu irmão Em nome de Aline Mils, que estude o sucesso Senta, cinta, cinta, cinta Senta, cinta, 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 cinta